Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma Prática da Saúde e peço licença para entrar na sua casa. Meu nome é Kelly Miranda, faço parte do corpo de dasas da Shuddha Dharma Mandalan pelo Ashram Sarva Mandalan de São Paulo e também estou conhecida pelo nome iniciático Mithya Radharani Dasica e hoje estou aqui para oficializar mais um Yoga Sanja para todos nós. Para quem está vindo pela primeira vez, vamos precisar de um copo com água para fazer a fluidificação e a energização dos nossos corpos sutis, dos nossos corpos físicos, pedindo saúde, vitalidade para essa semana que só inicia, né? Então corre lá, pega seu copinho de água, enquanto tem um recadinho para dar. Hoje, dia 28 de março, iniciou o curso de Yoga Brahma Vidya e Sudraja Yoga e também dá tempo ainda para você que tem interesse e não entrou em contato, não iniciou ainda esse curso, dá tempo de vocês estarem entrando para essa turma. Aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar os contatos, e-mail, whatsapp, entrem em contato e informem-se, tá bom? Vamos iniciando então um rápido relaxamento. Os daças da escola já podem colocar seus mantos, acender suas velas, incensos, se ajeitem aí. Começando com uma respiração tranquila, suave, deixando os pensamentos mundanos lá fora, as preocupações do dia, lá para fora, sentados em uma postura ereta, confortável, com os olhos fechados, cabeça alinhada, junto com a coluna, teve um movimento com o intuito de soltar ombros, pescoço, desacelere o fluxo dos pensamentos. Se sentir-se ainda agitado de alguma forma, puxe uma respiração, segure o ar um pouquinho e solte. Muito importante esse momento de preparação, porque é onde você constrói o seu espaço sagrado. Traga um sentimento de amor, encha o teu peito, o teu coração com uma luz rosa. Espalhe essa luz rosa por todo o planeta. E vamos lá, iniciando todos juntos, vamos todos juntos, para mais um encontro com a hierarquia. Iniciando a prática de yoga para a saúde e prosperidade material e espiritual, dedicado com profunda reverência aos grandes mestres da Chudadharma Mandalana. Coloquemos as mãos abertas à altura dos ombros, mostrando as palmas das mãos para a divina hierarquia, em sinal de franqueza. Para não nos distrairmos, fechemos os olhos. Apresentemos todo o nosso ser à divina hierarquia, para que ela nos outorgue sabedoria e uma poderosa vontade para vencer todos os nossos defeitos. E, com divino poder, acrescentar as excelsas qualidades de paz, sabedoria, do amor e da ação. Respiremos suavemente, sem esforço algum. Respiremos plenos de glória, de paz e de felicidade. Respiremos, pensando que estamos atraindo a energia cósmica. Respiremos, unificando-nos com amor divino e alegria ao onipotente poder de Deus. Juntemos as mãos em frente ao coração e façamos os pedidos de bens materiais e espirituais. Onçal! Nós invocamos o poder divino, o onipotente poder, que está na terra, na água, no fogo, no sol, no ar, nos éteres, na mente e no mais profundo de nosso espírito, dando-nos a vida. Unificando-nos a brama-shakti, ou divino poder, no qual se originam todos os seres. Começamos o ritual da consagração da água, para que esta água abençoada purifique o nosso corpo, atualizando as energias necessárias para sermos capazes de ajudar com alegria a todos os seres em sua evolução e felicidade. Respiremos suavemente, com alegria, enchendo-nos de poder. Omçal! Que as deuses da glória, dirigidas pelos treze hierarcas de benéfica e inspiração, Brahma, Shiva e Vishnu, nos abençoem para que atuemos corretamente em todos os nossos deveres. Que nossa mente seja bem alerta, que nossa inteligência seja claríssima. Omçal! Suplicamos as deusas, de formas gloriosas e imortais, cujos nomes místicos vibram santificados, merecedoras da veneração de todos e propiciadoras do sagrado amor a Deus, que nos abençoem com constante devoção. Com profunda devoção, irradiemos em intenso amor a toda a divina hierarquia e a todos os seres. Omçal! Que as deusas da glória nos livrem de cair no erro do materialismo. Que nunca tenhamos de sofrer os padecimentos da sede, da fome, das enfermidades ou da pobreza. Que cada um de nós tenha os bens materiais em abundância para viver plena de paz e ser feliz, ajudando a todos os seres. Omçal! Que os seres divinos, em sua misericórdia, nos infundam a sabedoria que apaga todo o sentimento de rancor, ódio ou separatividade, conduzindo-nos assim, com nossa alma sátrica, puríssima, a união transcendental com a glória do Espírito de Deus. Irradiemos amor aos nossos amigos e a todo aquele que se julga nosso inimigo. Vamos visualizar rapidamente em nosso painel mental as pessoas que fazem parte de nossa vida, pessoas amadas, também os desafetos, pessoas que, porventura, estejam ainda em um estado de desarmonia conosco, devido a alguma intriga, algo mal resolvido, vizinhos, colegas, amigos, parentes. Vamos visualizar todas essas pessoas rodeadas por uma intensa luz rosa. Nosso espírito no coração é um sol irradiante de glória e amor a todos os seres. que a água consagrada por meio dos divinos poderes das deusas da glória nos proporcione a paz necessária para alcançar a visão de nosso Espírito Eterno. Deusas da glória, que vossas atividades sejam plenas de felicidade a voz de divinos poderes. Suplicamos eterna proteção. Coloquemos as mãos com as palmas voltadas para cima, apoiadas sobre as pernas e imaginemos que as deusas da glória estão enviando a luz de suas almas plenas de felicidade sobre cada um de nós. E nós recebemos com alegria e amor a emissão de suas bênçãos radiantes de felicidade. deusas da glória. E nós recebemos com alegria de sua bênçãos de suas bênçãos e amizou a luz e amizou Obrigado. Obrigado. Invoquemos o poder da Shakti. Colocando as mãos em forma de chama, firmando-as sobre a cabeça, as pessoas que não puderem levantar os braços, permaneçam com as mãos juntas em frente ao coração. Nós, irradiando felicidade, invocamos o onnipotente poder de Deus. Unificando-nos mentalmente ao glorioso resplendor do Supremo Deus da Terra, Sri Bhagavan Narayana. Suplicamos a ele que nos inspire uma claríssima inteligência para participar adequadamente da evolução, preservação e reintegração do universo. Lentamente, baixemos as mãos juntas e coloquemos na frente do coração. OM AIN Ruguemos ao Senhor Narayana que sejam felizes os seres espirituais presentes aqui conosco em seus corpos sutis, que as almas de nossos entes queridos que já passaram aos planos sutis subam aos mais altos planos de glória. Vamos visualizar, então, rapidamente, em nosso painel mental, os nossos amigos, conhecidos, parentes, as pessoas que já alcançaram os planos sutis, todos envolvidos numa forte, radiante luz branca e muito felizes. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 3, 2, 1. 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Que os devas de todas as religiões e todos os grandes seres que já viveram neste mundo estejam em plena felicidade. Os amados mestres, os rixos dos sete planos, alcancem maior glória. Om Aim Rogamos aos grandes seres da luz divina que nossos ouvidos físicos sejam sadios e os ouvidos da alma se abram para ouvir a divina voz do mestre espiritual. Cobramos os ouvidos com as palmas das mãos, imaginando que o magnetismo divino penetra em nossos ouvidos, enchendo-os de saúde e clareza. Destapemos os ouvidos. Ó vós, deusas dignas de serem veneradas, que nossos olhos físicos sejam sadios, cheios de saúde e os olhos da alma se abram para ver a divina e gloriosa figura do mestre espiritual. Sem fazer a menor pressão, cobramos os olhos com as palmas das mãos, descansando à vista, imaginando que o magnetismo divino enche de vigor e clareza os nossos olhos. Préoditação Destapemos os olhos Om Aim Plenos de divino amor Supliquemos aos grandes seres Que mantenham nossos corpos Cheios de vigor e saúde Om Aim Que a nossa saúde perfeita Nos permita viver uma vida feliz E que todos os seres Sejam felizes Shubamastu Sarva Jagatam Vamos invocar agora A quatro grandes hierarcas Gurus dos homens e dos devas Om Aim Que o grande hierarca Indra Eternamente glorioso Nos conduz à felicidade material E espiritual Om Aim Que o grande hierarca Puxão Quem tudo sabe Nos inspire sempre Para que resolvamos com justiça E bom êxito Os problemas difíceis Om Aim Que o glorioso hierarca Garuda Fonte de todo bem Nos conduza sempre pelo caminho Da prosperidade material E espiritual Om Aim Que o misericordioso hierarca Brihaspati Nos traga êxito Em todos os nossos Justos empreendimentos E que nos traga boa sorte Conhecimento correto Atividade E amor Todas as súplicas que fizemos Tem de estar sob a vontade Do Senhor Deus da Terra Shri Bhagavan Narayana Om Namor Narayana Senhor Faça-se a tua vontade Porque tua vontade É onipotente É sabedoria É amor Vamos agora cantar alguns mantras Vamos cantar um pouquinho Iniciando Pelo Senhor Narayana Grande Senhor Deus da Terra Colocando uns sentimentos de amor no coração Muita devoção Vamos lá Om Namor Narayana Om Namor Narayana Om Namor Narayana Om Namor Om Namor Narayana Om Namor Om Namor Om Namor Om Namor Narayana Om Namor And ahí Om Namor Narayana Ja Om Namor Namor Nim Om namo narayanaya, Om namo narayanaya, Om namo narayanaya, Om namo namo. Amo Narayanaya Vamos cantar agora a Grande Mãe do Universo, a Shri Yoga Dei. Vamos lá. Yoga Dei. Yoga Dei. Yoga Dei. Yoga Dei. Vamos cantar agora ao nosso amigo divino, o Avatar encarnado, Shri Bhagavan Mitra Deva. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra 이쪽. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Om Mãe do Universo, a Shri Bhagavan Mitra Deva Yanamaha. Vamos cantar agora Para a paz planetária E vamos aproveitar esse momento Para visualizar o planeta Terra Todo envolvido num manto de luz branca Imagine como se você estivesse segurando o planeta em suas mãos Como se fosse um bebê Envolva nesse manto branco de paz e harmonia Para todo o planeta Terra Haja paz em Gaia Shanti Shanti Dhania Vat Shanti Shanti Dhania Vat Shanti 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 Dhania Vat Shanti Shanti Dhania Vat Shanti Shanti Dhania Vat Shanti 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 Dhania Vat Shanti, Shanti, Dhani Abad, Shanti, Shanti, Dhani Abad, Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Dhani Abad. Shanti, 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 Shanti. Momento de consagração da água. Vamos então pegar o nosso copo com a água. Tomemos o copo com a mão esquerda. Cobramos a boca do copo com os dedos da mão direita com o polegar voltado para baixo. Façamos sobre o copo os três círculos conservadores das forças divinas, pronunciando de forma prolongada a sílaba OM, uma vez, durante cada volta. Vamos lá. Primeiro círculo. Segundo círculo. Terceiro círculo. Cobramos novamente o copo, segurando em frente ao nosso chakra padíaco. E visualizemos que do grande sol central, raios luminosos nas cores prata, branco, violeta e dourado, vem em nossa direção, viajando pelo universo, até chegar dentro do nosso copo com água. Estes raios luminosos provenientes da radiância de Bhagavan Narayana preenchem esta água com virtudes divinas. Equilíbrio, paz, harmonia, cura, vitalidade, vigor. Esta água se transforma em uma luz líquida. Agora estes raios entram no seu chakra cardíaco, sobem para os chakras superiores, laríngeo e frontal, e explodem no alto da cabeça no chakra coronário, formando uma grande torrente de luz. E harmonizando, alinhando, corrigindo todos os corpos sutis, nutrindo estes corpos sutis. Desta grande torrente de luz, visualize disparos de luz na direção de todo o planeta Terra, de um hemisfério ao outro. E solte essa luz para todo o universo. Agora você visualiza aqui do centro do seu coração, espiritual. Raios luminosos também penetram, atravessam este copo com água, penetram nesta água, carregando esta água com mais virtudes, acontecendo então a união do seu microcosmo com o macrocosmo. Raios luminosos também penetram, atravessam este copo com o macrocosmo. Tomemos agora o copo com a mão direita para beber três goles desta água, dizendo o mantra, que quer dizer, OM, um sol divino é meu espírito no coração. Estou eternamente unido ao Espírito de Deus. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? OM, RAM, Sassu, RAM, Yogi, Jvarim, Hirim, Suahar. Tomemos agora o copo com a mão esquerda e com a ponta dos dedos da mão direita, coloquemos uma gota desta água abençoada nos 12 centros energéticos que citaremos a seguir, para afastar todo o mal e atrair benéficas bênçãos, pronunciando para cada centro a palavra SHIRIM. SHIRIM. Vamos lá? Iniciando pela face direita, SHIRIM. Face esquerda, SHIRIM. Olho direito, SHIRIM. Olho esquerdo, SHIRIM. SHIRIM. Ouvido direito, SHIRIM. Ouvido esquerdo, SHIRIM. Narina direita, SHIRIM. Narina esquerda, SHIRIM. Ombro direito, SHIRIM. Ombro esquerdo, SHIRIM. Ombro, SHIRIM. Ombro, SHIRIM. Ombro, SHIRIM. Ombro, SHIRIM. Ombro, SHIRIM. Ombro, SHIRIM. O restante da água, você pode espargir no ambiente, colocar em alguma parte do corpo, caso esteja com algum desconforto, alguma dor. colocar em plantas, pedras, caixinha de água de bichinho de estimação, caso tenha. Eu nunca esqueço de falar dos bichinhos de estimação. Ou então, se você preferir, pode tomar toda a sua água e guardar seu copo. Não tem tanta coisa. Estimulando, não estou ficando dessa água, tem tanta coisa. E a teoria de energia da água, você pode ser uma espécieis com essa água. Estimulando... Estimulando. 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 Súplica aos Sidas Neste momento vamos invocar alguns Mahadevas Kumaras Os quais nos deram quatro ensinamentos Orientações que devemos cumprir Para sermos merecedores Das iniciações espirituais Nós glorificamos com a mais profunda reverência A Dakshinamurti A Devapi A Chandabano E a Akashabairava Permaneçamos imóveis em profunda paz Com gloriosa devoção Pensemos que estamos na presença Destes maravilhosos senhores Outorgadores Das iniciações espirituais E a Akashabairava Amém. 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 A cada dia, recordemos as excelsas orientações. Amém. Devemos cumprir sempre, com ordem, cheios de alegria, o serviço desinteressado a todos os seres. Amém. 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 Andem. Com o pensamento fixo entre as sobrancelhas, respiremos suavemente, com felicidade. Com o pensamento firme entre as sobrancelhas, respiremos com alegria. Com o pensamento imóvel entre as sobrancelhas, respiremos com glória. O pensamento imóvel entre as sobrancelhas, respiremos com alegria. Agora, mudemos o pensamento colocando na luz de poder, sabedoria e glória de nosso espírito no coração espiritual. Música 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 Mangala Gayatri Música A mais excelsa manifestação de Brahman é o nosso próprio espírito, eternamente glorioso, dentro do akasha, ou éter do coração. Nosso espírito no coração é filho de Deus, em imagem e semelhança. É o ser perfeito de inteligência transcendental. Ao tomar contato consciente com esse divino e glorioso poder, a suprema finalidade humana se realiza. Após esse contato divino, chegamos a compreender nossa imortalidade e que somos sem princípio e sem fim. Com a sabedoria, o poder e a glória irradiantes de nosso espírito, desejamos que todos os seres alcancem esta bem-aventurança. Música 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 Indivisível, felicidade, sua imagem mais além, Brahma, verdade é. Perfeita alma, perfeita alma, perfeita alma, ecônime, mente realizada, divino, glorioso poder, seguindo tudo se realiza. Imortal eu sou, sem idade eu sou, que os mundos alcancem bem-aventurança. Am, tirim, sal, tirim, sal, tirim, sal. Am, tirim, sal. Concentremos-nos com amor divino na luz do coração. Am, tirim, sal, tirim, sal, tirim, sal. Amemos ao Espírito de Deus, na alegria, dentro do nosso coração. O Espírito de Deus é a vida de nossa vida. O Espírito de Deus é a glória de nossa alma. O Espírito de Deus é a glória de nossa alma. O Espírito de Deus é a glória de nossa alma. O Espírito de Deus é a glória de nossa alma. O Espírito de Deus é a glória de nossa alma. O Espírito é a glória de Deus é a glória de nossa alma. Dianas ou meditação transcendental. Relaxemos todos os núcleos de corpo, descansamos. Respiremos o avimento, o amor divino e alegria. Esqueçamos todas as preocupações mundanas. Pensemos apenas em unificarmos ao Parabranão, ou o transcendente Espírito do Deus, que está dentro e fora de nós, preenchendo de vida, de consciência, de poder e de glória, o espaço, enfim. Entreguemos-nos totalmente com alegria ao honro e potente poder, a sabedoria e a glória do supremo e transcendente Espírito do Deus. A cada respiração, visualize que o sol radiante cresce no seu coração. A cada entrada e saída do fluxo de ar pelas suas narinas, respire suavemente, de forma natural. Mas perceba que a cada respiração, este sol no centro do seu coração vai se destacando, ele vai crescendo, vai crescendo. Sinta o calor na sua caixa torácica. Estes raios luminosos deste sol começam a quebrar o limite da sua matéria. Você percebe que você perde os seus contornos físicos. Este sol vai se destacando, destacando, crescendo, até que então você mergulhe da noite. Vá para dentro deste sol, deixe tudo para trás. Sinta-se um com este sol, em plena felicidade. 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 Sinta-se um com este sol. Vamos, espanhol. Amém. 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 Faça a sua volta da sua consciência para o local onde você está sentado agora de uma forma tranquila. Amém. Sem pressa, mova um pouquinho as pontas dos dedos, dos pés e das mãos. Um leve, um leve movimento com os seus ombros. Um leve movimento com o outro. Seja gentil. Faça uma respiração linda. Sinta-se reverberada, reverberada. Seja gentil. 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 Lentamente baixemos as mãos juntas, imaginando uma ablusão sagrada de energia e coloquemos na frente do coração e radiemos amor e alegria a todos os seres. Repitam comigo, eu sou tu, tu és eu. Nós somos. Aum Senti, Senti, Senti. Senti, Senti. Senti, Senti, Senti. Senti, Senti. Senti, Senti. Senti, Senti. Vitória da luz, vitória da paz em que todos os seres sejam felizes. Amanhã, às 18h30, mais um daça servidor estará aqui para mais um Yoga Sanja. Estejam todos juntos. Senti, Senti. Senti, Senti. 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 Senti, Senti. Bom descanso a todos.